Quando falam em do nada, esse cara ganha. Mas acontece que eu não posso fazer nada, né? Se a pessoa tá lá assistindo os vídeos que interessa pra ela lá e do nada aparece o tio. O tio que sou eu, né? Aparece e ela fica assistindo ali ou então pula, né? O vídeo, né? Mas se comentou, deve ter assistido, né? Aí vai, assiste ou pula o vídeo, aí vai assistir outro vídeo dela e do nada aparece de novo o tio. Aí assiste de novo ou pula de novo. Aí a pessoa, acho que de tanto ficar vendo o tio aparecer do nada lá, fala assim. Quando se fala em do nada, esse camarada ganha. Mas não é eu que tô colocando esses vídeos lá nesse tal de do nada não, viu? Não, não, não sei o que que tá acontecendo não, viu? Não sei não. De toda forma, valeu o comentário.